Na Guanabara A mais sublime e deliciosa serenata Seguia o barco em outro barco para ver Quem manejava um bandolim com tanto ardor E uma sereia ouço cantando a se dizer Onde estará meu grande amor? Meu bandolim leva tua voz Ao coração que não me quer Chama cruel e de atroz Pois quem te pede é uma mulher Diz que eu amo e te adoro Tu que conheces o meu padecer Vai com tua voz meu bandolim Ao meu amor falar por mim Pois que sem ele eu vou morrer E meu barquinho respondi Igual a ti eu vivo em solidez Ela de lá me respondeu Se meu amor é igual ao meu Te entrego inteiro o coração E meu barquinho respondi E para ti eu vivo em solidão Ela de lá me respondeu Se deu amor é igual ao meu Te entrego inteiro o coração É É É É É É